Oi Tata, meu grande amor, grande amor da minha vida, um dos grandes amores, a gente tem que incluir a mamãe também, né, senão ela fica com ciúmes, mas você é o meu bebê, meu grande bebê, tô aqui fazendo esse vídeo pra você e dizer algumas coisas a respeito dos Estados Unidos e dizer algumas coisas a respeito do porquê que eu vim, né, pros Estados Unidos, porquê que eu tô aqui hoje, mas antes eu queria dizer também umas coisas pra você, dizer que eu te amo muito e que eu tenho muitas saudades de você, da nossa família e dizer que Deus tem um propósito muito grande, muito grande na sua vida e na vida da nossa família, então o propósito de Deus pra nós é muito grande e eu dou graças a Deus porque hoje eu consigo enxergar isso, tô aqui em Lóton, Oklahoma, agora são em torno de 5 horas da tarde, acabei de chegar de um culto maravilhoso que nós távamos louvando e adorando ao Senhor, tá sendo assim, muito bom, foi muito bom. E hoje tá um pouquinho frio, tô aqui de jaqueta, né, tá um pouquinho frio e tô com muita saudade, hum, eu amo muito vocês, muito, muita saudade e todos os dias Deus conforta o meu coração pra que eu continue aqui e continue no propósito que Deus tem pra minha vida, porque se eu tô aqui hoje é porque Deus permitiu e Deus teve esse propósito na minha vida, hoje eu consigo enxergar isso, o porquê que eu tive que vir pra cá e eu queria falar um pouquinho a respeito do porquê que eu vim pros Estados Unidos e como é aqui os Estados Unidos, qual foi a minha impressão dos Estados Unidos, é, a minha vida no Brasil não era uma vida ruim, assim, tem trabalho como aqui, né, tem todas as oportunidades que qualquer lugar do mundo tem, porque qualquer lugar do mundo tem oportunidade, quando a gente tem Deus no coração, todo lugar tem oportunidades, mas eu não tinha Deus no meu coração, eu achava que eu tinha, mas eu não tinha, eu achava que Deus, ele tava junto comigo, ele tava no meu coração, Deus estava junto comigo, Deus sempre esteve junto comigo e sempre vai estar, mas eu pude entender que eu não estava com Deus, né, eu não estava com ele, mas ele estava comigo, então a gente tem que às vezes entender essa diferença. E chegou um momento da minha vida, eu tenho 32 anos, então chegou um momento que, na minha vida, em que eu passei muitas coisas, hum, e que eu falei, não, tá errado, tá tudo errado, eu não aceito mais ser quem eu sou, eu não aceito mais agir da forma que eu agio, eu não aceito mais a vida que eu tenho, então eu disse pra mim mesma, game over pra você, acabou, seu tempo acabou, você não tem mais tempo, né, você já tem 32 anos, então chegou o seu momento, chegou o seu momento de crescer, o seu momento de crescer, que eu falo não é crescer financeiramente, é crescer como pessoa, como ser humano, e eu não estava contente comigo como ser humano e como pessoa, então eu vejo que um dos propósitos da minha vida aqui nos Estados Unidos foi diferente de quase todo mundo que eu conheço aqui e que veio pra cá, meu propósito aqui foi diferente, meu propósito aqui foi crescer como pessoa, meu propósito, eu, quando eu estava aí no Brasil, eu falava assim, Deus, eu quero mudar, eu não aceito mais, eu quero mudar, eu quero mudar de vida, eu quero mudar de coração, eu quero mudar de atitudes, eu quero mudar, eu quero mudar, eu não quero mais ser quem eu sou, eu não tô feliz, então eu pedia muito isso a Deus da minha forma, da forma que eu sabia, e Deus, Ele ouve, né, Ele nos ouve, por mais que eu não estava com Deus, mas Ele estava comigo me ouvindo, e hoje eu entendi o propósito dEle na minha vida, eu vim pros Estados Unidos querendo mudança como pessoa e como ser humano, foi esse o motivo pra eu estar aqui, e quando eu cheguei aqui, eu pude sentir essa mudança, eu pude ver essa mudança de uma forma sobrenatural, Deus, Ele veio e me arrebatou, Ele veio e entrou com tudo no meu coração, Ele realmente, Ele colocou a mão lá dentro do meu coração, é o que eu senti de uma forma sobrenatural, quando Deus, Ele se apresenta pra você de uma forma real, você consegue sentir o amor de Deus, aí você consegue entender o que é amar Deus, o que é amar Jesus, então eu comecei a entender isso, e a partir do momento que eu entendi quem é Deus na minha vida, quem é Jesus, eu pude mudar como pessoa, e tentar mudar, porque todos os dias eu estou matando a velha Mariana, a velha Mariana, então o meu propósito aqui nos Estados Unidos, ele está sendo cumprido, e eu dou graças a Deus todos os dias da minha vida, por eu ter tido a oportunidade que eu tive de estar nos Estados Unidos, pra mudar como pessoa, então eu sou muito grata a Deus por isso, e foi esse o propósito que Ele teve na minha vida, não só na minha vida, como na vida da minha família, então eu tenho certeza que toda a minha família, ela vai ser restaurada por essa atitude que eu tive de estar aqui conhecendo a Jesus da forma que eu pude conhecer, então foi esse o motivo pra eu estar aqui nos Estados Unidos, talvez um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ouvir aí no Brasil, e eu também aqui nos Estados Unidos, mas foi isso, foi esse motivo pra eu estar aqui, e eu sou muito grata a Deus por estar aqui, e a impressão que eu tive agora falando de Estados Unidos, como é morar aqui, pra mim é muito bom, é muito gostoso, é um lugar que você, ninguém te valoriza pelo que você tem, mas pelo que você é como pessoa, isso ajudou muito nessa minha mudança, então aqui vocês têm oportunidade de ter as coisas que uma pessoa que trabalha num escritório, ou que é um empresário, ou que tem uma condição financeira maior, só consegue comprar, eu também consigo, mesmo trabalhando, ganhando mil dólares no mês, porque quando você chega aqui, você é uma imigrante, e você não tem tantas oportunidades, então você ganha pouco, você trabalha muito, então às vezes no Brasil você trabalha até menos do que aqui, aqui você trabalha muito, muito mesmo, é cansativo, não é fácil, os Estados Unidos, pra quem pensa em vir pra cá, não é fácil, você passar pelo fogo, eu vejo como passar pelo fogo, você tem que passar essa fase, passar por esse fogo, pra você chegar onde você quer chegar aqui, então você tem que ter uma paciência, existe uma palavra, uma palavra chave aqui pra quem quer vir pros Estados Unidos e viver esse sonho americano que muitos querem, que é as condições todas, né, de ter uma boa casa, um bom trabalho, um bom carro, é ter paciência, né, eu não penso em ter aqui um bom carro, penso em ter uma boa casa, penso em ter um bom trabalho, eu penso essas coisas, não foi o meu objetivo, não foi o meu primeiro objetivo pra estar aqui, mas eu também penso isso, e eu sei que os Estados Unidos tem essa condição de me oferecer isso, mas primeiro você tem que ter paciência, porque as coisas aqui funcionam bem devagar, bem devagar. Comecei trabalhando aqui como ajudante, continuo até trabalhando como ajudante, até de limpeza de casas, você ganha pouco, você é brasileira, você vai trabalhar pra brasileiros, geralmente brasileiros que já estão aqui há mais tempo, eles não valorizam tanto o seu trabalho, né, como um americano valoriza, o americano valoriza muito mais o seu trabalho do que um brasileiro, então você vai passar por isso, você não fala inglês, eu não falava nada, nem hi, nem bye, nada, e continuo não falando muito, já era até pra eu estar melhor no inglês, mas continuo não falando muito, então é difícil quando você não tem noção do inglês, né, é bem mais difícil, bem mais complicado, mas a gente consegue, a gente consegue se virar bem, e hoje eu tô aqui em Oklahoma, em Oklahoma, fui pra Flórida, e fiquei um tempo na Flórida, e agora vim mais pro norte, eu pude ver melhor os Estados Unidos aqui no norte, que é próximo do Texas, onde eu estou, pra quem não conhece o Clã-Roma, aqui é um lugar como se fosse aí em São José do Rio Preto, interior, então eu pude conhecer bem o que é os Estados Unidos aqui, na Flórida é um Brasil melhorado, assim, e aqui você sai pra comer, gasta 10 dólares, come um restaurante muito bom, vai, pode comprar uma blusinha, pode comprar um vestido toda semana, se você quiser, que você vai comprar um vestido por 10 dólares, bom, de boa qualidade, né, eu não faço isso porque a gente tem que economizar, que você aprende a economizar, os Estados Unidos, ele te ensina a viver, os Estados Unidos, ele te ensina realmente como é você viver, eu pude ver bem isso, quem me conhece aí no Brasil, né, Tata, sabe que eu não era nada econômica, e aqui os Estados Unidos te ensina isso, te ensina a viver de uma forma econômica, não miserável, mas econômica, é um país capitalista, né, pensa muito na questão financeira e tudo mais, nós não podemos negar isso, mas é um país que tem uma base cristã, né, isso é muito importante, e um país que tem uma base cristã, o pensamento dele é diferente do brasileiro, eles valorizam muito o ser humano, eles são mais frios, são mais frios, mas eles são mais justos, o que realmente preza é a verdade, é a honestidade, as leis aqui funcionam de uma forma mais certa, mais correta, então, é, isso, isso é bom viver, assim, você se sente mais confortável, e eu quero muito que a minha família esteja aqui comigo pra viver tudo isso, e logo eu sei que eles vão estar, em nome de Jesus, eles vão estar. Então, é isso, Tata, aqui, com relação aos Estados Unidos, é, é o básico, assim, que eu poderia falar pra vocês, é, não é o mil maravilhas que todo mundo pensa, tem todos os problemas que tem no Brasil, aqui também tem, só que de uma forma mais, uma proporção menor, né, de uma proporção bem menor, não tem essa violência toda que tem no Brasil, mas tem, não deixa de ter, aqui em Oklahoma mesmo, é uma, em Lotto, onde eu tô, é uma das cidades até mais perigosas dos Estados Unidos, só que nem que se compara a uma cidade mais perigosa aí no Brasil, então, o que muda é a proporção, né, que aqui é uma proporção bem menor de violência, o índice daqui é bem, bem diferente do Brasil, mas tem tudo, aqui, eu trabalho muito mais aqui do que no Brasil, é, quanto a isso, no Brasil eu acordava mais tarde, é que eu acordo mais cedo, é, até essas coisas, assim, acabam mudando, e eu tô muito feliz aqui, só não estou completamente feliz, porque eu não tenho a minha família do meu lado, mas eu sei que logo eles vão estar, porque é um dos meus objetivos, é que eles estejam aqui, e se você pensa em vir pra cá também, nos Estados Unidos, sem sua família, pensa bem, porque não é fácil, é só Deus mesmo pra confortar o seu coração, não gosto muito de falar com eles, pra não ter que sentir essa saudade no coração, já tem um ano e meio que eu não os vejo, e nunca fiquei longe assim, por mais que eu sempre fui, assim, distante, sempre morei fora, e passei a minha adolescência, assim, morando sozinha e tudo mais, mas um ano e meio já tá fazendo muita falta, então, isso é o ponto negativo de muitos imigrantes aqui nos Estados Unidos, é o afeto e a família, mas Deus, ele não quer te afastar da tua família, e foi necessário que ele me afastasse, pra que eu, pra que houvesse as mudanças que houve na minha vida, mas não é o propósito dele, o propósito dele é unir a família, é a união da família, então, é só uma questão de tempo, né, volta aí na palavra-chave, que é paciência, isso é pra todas as coisas, pras coisas de Deus, pras coisas aqui na Terra, né, e pra tudo, é a paciência, e no tempo dele, as coisas vão acontecer, e não esquecendo que ele espera que a gente também faça a nossa parte, ele espera que a gente também se mova, se movimente e que vá, então, é um, ele espera isso de nós, é um conjunto, ele espera que a gente se movimente, pra que ele se movimente lá, é isso, depois, se precisar de mais alguma informação, estou aqui, um beijo, Tata, te amo, I love you!